Salve, salve, rapaziada! Mano, hoje o negócio é o seguinte, tio, tamo aqui pra mais um CS Gornet daquele naipão, rapaziada, e ali qual que é a da bala, se liga só, mano. Tô aqui com a da bala menos que cenzão, tá ligado? Nem mais, nem menos, cem conto. Na real tem mais que cem conto, tem 103 e 3, só que qual que era a bala, ó. Tá vendo que o 33 tá patrocinando o cedo do dia já, né? Mano, nós ripou 500 conto ontem, mano. A meta hoje é lançar 500 com esse 100, e eu provavelmente vou desistir no meio do caminho, se eu tiver com profit, ou vou ripar tudo. Mas chegar no 500, eu tô bem desacreditado, cara, mas o desafio tá dado, a meta é recuperar, porque não é perder, ou vai que cola, né, mano? Não dá pra desacreditar, aquele negócio, quem tem fé, tem tudo. E outra coisa, ó, passar a visão pra vocês também, que olha como é que vai profit nesse site hoje, daquele naip. Só que antes de começar, ó, o pãozinho FKS tá constante, mano, o link na descrição, o formulário também do sorteio desse kit aí, ó, absurdo, mano. Butterfly, luva, 5.350 reais, somando tudo aí, ó, então como, mano? Participa pra você não moscar, entendeu? Porque, parça, se você falar a verdade, é pra quem participa, entendeu? Dá uma chance de ganhar alta, além que você vai me ajudar pra caralho aí, ó, a continuar produzindo conteúdo aqui pro canal, certo? Então se ligue só, meu parceiro, o cenzão é o que eu tenho. Eu vou chegar fazendo cagada, pra falar a verdade. Eu quero abrir duas Squidward, mano, mas eu sei que vai dar bosta. Eu venho nessa casa aqui já com medo, tá ligado? Porém, parça, mas tá aí, é pra isso mesmo, entendeu? Vai que cola, vai que funciona, né? O CSGONET tem até TikTok, mano? Meu Deus, o CSGONET tem TikTok, meu Deus do céu. Agora que eu fui ver... Sério, família? Tem TikTok? O CSGONET tem TikTok, família, hein? Você é louco, mano? Os caras com TikTok pegando mais de 4 mil, viu? Tem mais seguidor que você, parceiro. Caralho, CSGONET. 108 mil likes, vamos ver os vídeos, né? Ih, que merda, mano. Vamos ver isso aqui. Olha aí, carrega com as bolinhas do CSGONET, né? Que pira. Nossa, olha, jogando. Eu não entendi, mano. Como é que essa arma veio parar aqui, meu pai, mano? Espera aí. Ele matou o cara. Ah, deu, o cara atirou também na arma. Pô, no time, né, mano? Vamos ver esse aqui, olha. O que mais tem visualização? Nossa. Vamos ver a tela do cara. Olha lá, ficou curioso, olha o bichão. Eu ia me assustar com os caras. Eu vou ver de novo, não. Olha, mano. Se eu fosse esse moleque, se eu fosse esse moleque, eu desistia na hora de jogar, mano. Eu abandonava, né, Pia? Eu abandonava esse jogo. Olha, esse aqui também teve um pra caralho. Lifehack é um mirage. Valve, please fix. Ele tá sozinho? Ah, dá pra bugar C4 na mirage, eu nem sabia, mano. Caralho. Comecei a trollar uns cómics, Pedro. Trollar uns cómics com a dica do CSICONETTE. Cadê? O que mais tem que tem? Eu vejo só as que tem mais visualização. Documentário aí, ó. Não tem comentário. Vamos ver essa daqui, ó. A última, Pedro. A última react nosso. Silver Experience. John Wick, eu nem que nem... Eu jogo a pistola na frente, o cara jogou. Esse aí é aquelas amebas, Pedrinho. Você tava ganhando deles que ele dizia lá. Verdade, mano. É só uma patifaria, ela vai esfaquear ainda, o amigo. Tem mais uma aqui, ó, com 96. Essa aqui que a gente já viu. Olha, não, é essa aqui, ó. Vamos ver essa aqui. Vamos ver. Se esse gol, eu entrei metes longas. Cadê a câmera? Oi. Ah, meu Deus do céu. Eu não entendi muito, porque eu não entendi que... Ah, o cara mandou... Mandou a ver, assim, né? Como pegar um Ace na B, lá. Então, quer outra? Quer outra? Quer outra? Quer outra? Vai dar mais uma? Nossa! Caralho, ô, ô. Mas assim, você tem que saber jogar de Digo, né, cara? Pra vocês verem, você tem que saber jogar de Digo. Não me... Ah, é? É, é o dinheiro que os caras dão, hein? Eu nem vi ele. É? Eu nem vi. Não me diga. Se é fome. Não sabia que tinha TikTok esse negócio, mas o que importa é que nós vamos ter dinheiro, mano. Eu perdi na pilota, acho que vendo o TikTok desse S-Gonesse, meu Deus do céu. Meu Deus, que vida que eu tô vivendo. Ó, 20 dólares cada caixa. Mano, eu vou torrar tudo em Squidward. Tô confiado que essa caixa aqui vai lançar a brela pra nós hoje, depois de ter visto o CS-Gonete de TikTok. Aliás, TikTok desse CS-Gonete. Olha lá, Dragon Lore, não vem, né? Cartelzinha paga quanto? Uma cartelzinha, não é assim? 8 dólares, uma mixaria. Mais uma só. Se não vir nada, eu vou dar pista, mano. Que aí eu vou estar perdendo dinheiro à toa aqui. Vai ser mancada. Sacanagem com a minha cara. Entendeu? Olha lá, ó, M4 Hall. Ah, ficou a minha sanda, né? Mano, vou tentar a última vez. Mais 20 dólares que eu vou perder. Aí eu me fodi, mano. Já brinquei errado, já. Já vim na caixa errada brincar. Olha lá, ó. Jiggle Blaze no meio de duas Jiggle Blaze. Por que não vem a porra da Jiggle Blaze? Tem desgraça, mano, é o Neonor. Pelo menos pagou 25 dólares. Pagou o valor da caixa. Ou mais uma ainda. Só de raiva também. Só de raiva também. Agora é Jiggle Blaze. Se bem que agora vai ser prejuízo. Ali pagou o valor da caixa. Aqui vai ser prejuízo, mano. Isso aí é fato, ó. Olha lá, ó. Nightmare, maldita da Nightmare. Paga quanto, uma porcaria? Essa aí não paga nada. Meu Deus do céu, 5 dólares. Jorg me decepcionou hoje, hein? Vai tomar no cu, cara. Com vontade de sentar em uma rola fina e se gozinhar tudo. Ó, mais uma vez, mano. Eu vim gastar meus 16 dólares só na Jiggle Blaze. Aqui, ó. Que eu não sei o que me diz que vai vir, mas que eu conforme de 54 dólares. E vai dar pra nós tentar recuperar nosso dinheiro, entendeu? É só seguir apostandinho. É 0.050% de chance. Mas a nossa fé tá aí também. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ah, do ladinho dela, mano. Era essa que eu tava buscando, cara. Vou continuar buscando, vou continuar buscando. Lance uma Tiger Tooth, então. Com 0.002. Se for homem mesmo. Olha lá, ó. Não. Ah, pare, pare. Não passe pra Oxid Blaze. Não passe pra Oxid Blaze. Boa, cachorro. Os pioram 20 dólares. Paguei 3 dólares na caixa pra vir uma os pioram de 20 conto. Tem que respeitar. Olha o Headline agora. Lance pra nós. Com muita fé. Ixi, vai lançando assim. SSG Slashed. Paga nada. Paga 70 centavos. Mais uma ainda. Mano, alguma coisa me disse que vai vir a USP. Ah, lá, ó. Headline podia vir, né, mano. Uma dessa pra nós, né? Tava feita na bordo. Não veio, não tem problema. Posso abrir mais uma ainda. Tem mais uma chance, ó. Nem o Revolution. Então, nem o Hydra, nem o Hydra. Nem o Revolution nem tem aqui. Nem o Hydra pra fechar o dia. USP Cyrix. Parou, parou, parou. Boa, boa. Melhor que nada. Melhor que nada. Não sobrou o quê? Nós tínhamos sem conta. Nós ficamos com 76. Uma bosta. Então, vamos fazer o seguinte, mano. Vou vender tudo que não paga o valor da caixa aqui, ó. No caso, são umas porcaria. O cara sacando luva aqui na caixa do upgrade bem louco. Vou vender essa, vou vender essa, vou vender essa, mano. Vai me sobrar aqui, ó. 30 contos, tá ligado? Com esse 30 contos, vou fazer o seguinte, mano. Vou ter que meter um louco, ó. Vou ter que meter outro Squidward, mano. Pra perder dinheiro, tá ligado? Porém, essa aqui é a única caixa que tem um potencial suficiente pra me lançar um item raro que pague o nosso 500 conto perdido. Era isso que eu precisava, ó. Glock Feed. Era isso que eu... Ah, lazarinha. Me enganou. Mas me deu um bagulho bom, pelo menos. Me enganou. Mas me deu um bagulho bom, pelo menos. 10 dólares me sobrou. 10 dólares me sobrou. Vou beber uma prank dessa aqui, ó. Potencial tem. Não posso negar. Ó o potencial disso aqui. Meu Deus. Vou poupar minha palavra, meus comentários. Tá isso. Só o potencial, minha. Porque potência não tem. Vou vender essa desgraça aqui, ó. Vai me sobrar 4 dólares. Eu boto um 15 aqui, ó. E com 4, ó o saco. Quer ver? Com 4, ó o saca. Sacar de 4? Com 4? Ó. Ó, com 4, ó. Ah, passou. Desgraça do demônio. Agora deu merda, né, mano, o bagulho? Deixa eu ver o que eu faço aqui. Me sobrou logo o quê? Papo de 82 conto, mano. Eu vou tentar a minha sorte. Vou vender tudo, ó. Eu tava com os item bão ali. Era só sair e ficar de boa. Era sair e ficar de boa. Na verdade, prejuízo. Mas não se emocionar, né? Vou fazer o seguinte, mano. Vou pegar esse 80 conto. Vou abrir um knife aqui, ó. Hiper knife. E vai vir uma skinzinha vermelha. E eu vou perder uma grana do caralho. Depois eu vou me arrepender. Porém, entretanto, podia... Aí, ó. O que eu falei? Minha skinzinha vermelha do caralho. Eu já me arrependei, mano. Ô, desgraça. 49 sobrou só. 49 eu vou tentar. Eu vou tentar. Minha última sacada. Minha última sacada, ó. Com 5.69. Pra recuperar o nosso 500 conto. Com 5.69. Pra recuperar. Desgraça. Tava com o cliente ainda, mano. Achei que ia dar certo. Ripei. É, rapaz. Infelizmente, aí, ó. Ripei. Mas pelo menos conhecemos aí um novo Tik Tok. Menos seisão. Menos quinhentão ontem. Tamo na bosta. Dias melhores virão. Eu confio. Rapaziada. Quer apostar no site? Link na descrição. Formulário também. Cuponzinho. Parça. Usa lá. Vai me ajudar pra caralho. Vai se ajudar. Vai tirar profit. Vai se bota do sorteio. E vai ser tudo nosso. Dá like no vídeo. Quem não deu. Se inscreva no canal que não tiver inscrito. Eu vou indo nessa, mano. E fa... Se inscreva no canal. Little Pip